Vamos fazer a nossa oração inicial para a gente começar aqui a sua palestra, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. A nossa palestrante de hoje é a Érica. E eu gosto dela para ver dela. Quando a gente gosta muito da pessoa, é fácil falar dela, né? Mas eu te desejo uma boa palestra, tá bom? Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa palestra que é de um tema muito sensível. É um tema que merece toda a nossa atenção. Eu agradeço a Cris, meu nome é Érica e eu vou acompanhá-los nessa palestra que é sobre o suicídio e a loucura. Esse tema, ele veio para mim como uma demanda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda sexta-feira tem um estudo. E agora estamos continuando o estudo. E quando eu falei, ah, eu quero fazer uma palestra, caiu suicídio e a loucura. E para mim foi assim uma forma de conhecer e de me aprofundar no assunto. Então, para fazer a palestra, a gente busca mais informações além daquilo que está no Evangelho. Mas, de qualquer forma, todo o conteúdo é baseado, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, não são as impressões da Érica, mas é um estudo e um complemento daquilo que eu vejo e que eu busquei para falar com vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos ver se eu acerto. Para começar, essa palestra precisa falar sobre prevenção. Porque nada mais justo do que falar sobre prevenção do suicídio. Então, para falar sobre isso, é interessante falar sobre o assunto? É uma reflexão que a gente precisa fazer. É importante falar sobre o assunto? Vocês acham que falar sobre o assunto pode estimular o suicídio? Então, nos estudos, o que a gente percebe? Que falar sobre o assunto não é estímulo. Na verdade, é uma forma de trazer o assunto à base. Trazer o assunto para que as pessoas pensem sobre isso. Então, na verdade, em vez de incentivar o comportamento suicida, que não é essa a intenção, falar abertamente sobre o assunto faz com que as pessoas repensem o assunto. Repensem aquela situação. Então, repensar a sua decisão. Então, na verdade, falar sobre o assunto não é incentivar. E não é essa a intenção. Porque senão, ele não estaria escrito ali no Evangelho, segundo o Espiritismo. Que a ideia, na verdade, é fazer com que o assunto seja tratado no dia a dia. E é importante falar de um tema tão delicado, óbvio que é importante falar. E o Evangelho, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, ele tem esse assunto como uma situação infelizmente recorrente. Então, quando eu comecei a fazer os estudos, muitas pessoas falaram, olha, eu conheço, eu já vivi uma situação, tenho uma história para te contar. Então, infelizmente, a gente conhece pessoas, vizinhos, amigos, parentes, até pessoas famosas a gente conhece. Que, de repente, foram por esse caminho e ficaram numa situação que levou a essa fatalidade. Mas o tema em si, o tema de suicídio, ele é muito vasto. Então, quando você pega bibliografia, pega livros, você vê que existem muitos livros falando sobre o assunto. Então, falar sobre suicídio, loucura, é ficar horas e horas. E a gente não vai ficar horas e horas aqui agora, tá? Mas ficar horas e horas falando sobre ele. Então, é um assunto que merece toda a nossa atenção. Por que que ele merece toda a nossa atenção? Dados sobre o suicídio. A OMS, então, para falar de dados sobre o suicídio, eu teria que buscar informações com dados concretos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que mais de 700 mil pessoas perderam a vida por um suicídio no mundo. Esses são dados de 2019, são os dados mais recentes. Mas, de qualquer forma, 700 mil pessoas perderam a vida porque cometeram o suicídio. E aí, o que acontece? Segundo a OMS, a cada 100 mortes, uma pessoa cometeu o suicídio. Então, é muito complicado você imaginar que 700 mil pessoas no mundo fizeram isso num determinado ano. E mais complicado ainda, porque nas Américas, a taxa tem aumentado em torno de 17%. E vai na contramão do que acontece no mundo. No mundo, a taxa tem diminuído em torno de 36%. Então, no mundo, nós temos a missão de 17%. 35% nas Américas, isso está aumentando, mas no mundo, 35% tem diminuído. Então, nós estamos na contramão. É importante a gente pensar que isso pode mudar nas Américas também. Se no mundo a taxa tem diminuído, por que aqui ela tem que aumentar? Então, são dados que a OMS traz como muito importantes para a gente, para imaginar que isso pode melhorar. Tem que melhorar. As causas do suicídio são inúmeras. Quando a gente pensa na OMS buscando dados, buscando dados na literatura espírita, o que pode levar uma pessoa a cometer suicídio? Aí, as causas são inúmeras. Vão desde materialismo severo, cá entre nós. As redes sociais favorecem muito isso, porque é todo mundo muito feliz. Fala que na rede social as pessoas falam de tristeza. Normalmente não. Elas falam, na verdade, de felicidade. Felicidade. E nem sempre é aquilo que elas são realmente. Então, materialismo severo. Eu tenho também solidão. E isso pode levar para a solidão. Até a própria rede social acaba levando a gente para a solidão. Temos também depressão. Quando ela não é bem tratada, o suicídio pode ser uma causa também. Infermidades incuráveis, violência, maus-tratos, abusos. Pobreza extrema, fanatismo religioso. Acho que agora... Alô, alô, alô. Desculpa aí, tá? Fanatismo religioso. Negligência familiar. Abandono familiar também. Perdas afetivas. Quando a gente perde alguém, isso pode causar um sentimento de tristeza profunda. Alcoolismo, drogas, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Então, vamos pensar que existem diversas causas que podem levar uma pessoa ao suicídio. Mas é bom pensar que esses dados, eles precisam ser alterados. E o nosso papel, todo dia, é muito importante nisso. O nosso papel de pessoa que escuta as outras. O nosso papel de dar o apoio para as outras pessoas. Que é, na verdade, o que a gente faz aqui como casa espírita, mas como pessoa também, é muito importante. Para que esses números possam ser alterados. Segundo o Evangelho, sobre o Espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo fala, no primeiro parágrafo, lá do item 14, assim, ele fala de calma e resignação. E ele fala o seguinte. Suícitos de loucura estão intimamente ligados à calma e à resignação e são obtidos pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro. Fé no futuro é uma expressão que eu vou utilizar muito nessa palestra. Porque fé no futuro é o que faz com que eu pense realmente naquilo que é importante para mim. Neste momento e depois. E naquilo que eu vou esperar para o futuro. Na vida, depois da morte. Então, quando a gente pensa que é possível dar serenidade, que é possível dar proteção para o Espírito, contra a loucura e contra o suicídio, eu penso que o meu papel nisso tudo é muito importante. E o meu papel, enquanto pessoa, enquanto Espírita, é muito importante. Eu preciso ressaltar para vocês que, quando a gente acredita que existe uma vida após a morte, que existe um dia após o outro, eu consigo ver que o problema que está me afligindo tem solução. Porque quando uma pessoa pensa em suicídio, ela tem um problema, não é mesmo? Normalmente, ela tem uma dor, uma aflição, alguma coisa que não vai bem com ela. Então, se não está bem, ela precisa resolver esse problema. Ela precisa partir para a solução desse problema. Pode ser que demore um pouco, mas todos os problemas têm solução. Não são todos iguais, obviamente. Mas eu preciso encontrar a solução para o meu problema. E aí, o meu papel também, enquanto pessoa, de escutar o próximo é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa não fala. Às vezes, a pessoa demonstra. E aí, um simples olhar ou uma simples expressão corporal pode demonstrar uma situação que impede que eu ouça essa pessoa. O suicídio, para muitas pessoas, nada mais é do que a fuga dos problemas, fuga da dor, fuga da aflição. Na verdade, o suicida, ele não quer acabar com a própria vida. A ideia do suicida é acabar com o sofrimento. Então, esse sofrimento, normalmente, ele está ligado a uma dor, uma agonia, uma agonia terrestre. Neste momento, ele precisa resolver o problema agora. Agora, pensem comigo. Quem é que nunca teve problema? Alguém aqui nunca teve problema? Alguém aqui já pensou em fugir de casa? Alguém aqui? Obrigada. Alguém aqui já pensou em mudar para uma ilha deserta? Obrigada. Ok. Mas, quando a gente fica geograficamente distante do problema, eu não resolvo o meu problema. Sabe por quê? Porque ele vai junto comigo. Ele não sai de perto de mim. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, eu quero fugir. Eu quero sumir. Se eu quero sumir, ele é mais fácil do que eu quero fugir. Eu quero sumir. Mas eu não quero sumir. Eu quero acabar com o sofrimento. E aí, independente desse sofrimento ser grande ou ser pequeno, não é esse o problema. Porque, às vezes, quando a gente traz o problema para alguém, a pessoa fala assim, mas é esse o seu problema? Não, esse é o meu problema. E aí, eu sei o que ele me afeta. Então, a importância de escutar a pessoa é muito grande. Porque, para ela, aquele problema é imenso. Mas, para mim, eu estou vendo de fora. Para mim, esse problema pode não ser tão grande assim. E é aí que as coisas começam a ficar boas. Porque eu consigo mostrar para essa pessoa que aquilo tem solução. Então, quando a gente pensa que eu quero fugir, sumir, ficar longe do meu problema, na verdade, eu arrumo um problema muito maior. Porque o problema continua comigo. De qualquer forma, quando a gente pensa que a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, a incredulidade, eles são estimulantes para o suicídio. Mas, por que eles são estimulantes? Porque falta informação e falta conhecimento. Está vendo a importância que a gente tem de passar informação e conhecimento? Porque, por falta de informação e por falta de conhecimento, a pessoa não se dá conta de que os problemas não vão passar. Porque, quando ela comete o suicídio, parte para o suicídio, quando ela chega no mundo espiritual, ela vai sofrer bem mais do que ela estava sofrendo aqui. Porque ela vai perceber o que ela fez. Ela pode até se arrepender. Mas, vai ser tarde demais, porque a tragédia já foi feita. É muito triste. Eu sei que é muito triste perder alguém que comete o suicídio. Porque, para quem fica, a grande questão é, eu não consegui fazer com que essa pessoa tomasse consciência. Eu não consegui fazer com que essa pessoa mudasse de opinião. E aí, nós, que estamos aqui, que conhecemos a doutrina espírita, ou que estamos no caminho pela doutrina espírita, a gente pode pensar assim, Ah, mas eu sou espírita. Então, eu não vou cometer suicídio. Eu sei o que acontece comigo, depois, se eu fizer isso comigo. Mas, o grande problema é que eu, neste momento, eu tenho um problema. Eu não sou com uma situação que possa me causar sofrimento. Mas, e se isso acontecer comigo? Então, olha a importância que a gente tem de encarar a vida terrestre com fé no futuro. De novo, a expressão fé no futuro. Com serenidade, para preservar o meu espírito da loucura e do suicídio. Eu vou convidá-los agora, para uma reflexão. Se eu, se nós, que somos conscientes de que existe uma vida após a morte, e que não estou sob nenhuma influência agora de obsessores, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, que não tem esse conhecimento e que, neste momento, pode ter alguma tendência, algum pensamento tendencioso. O que a gente pode fazer? Vocês já pensaram nisso? O que a gente pode fazer? Agora, não adianta ficar mostrando para a pessoa que o sofrimento dela vai acabar. Porque o problema dela é agora. Então, essa expressão de novo, né? O problema é agora. Ele quer colocar fim, a pessoa quer colocar fim no sofrimento. Para ela, o que importa é isso. Colocar fim ao sofrimento. O que eu posso fazer? Posso acompanhar essa pessoa? Posso estender a mão para essa pessoa? E tem uma expressão que se chama escutatória. Vocês já ouviram essa expressão? Escutatória. Não. A escutatória é uma capacidade que a gente tem, ou que a gente desenvolve, de escutar a pessoa. Porque é muito fácil quando a pessoa começa a falar com a gente, e a gente fala assim, Ah, eu sei, já nasceu comigo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não escuto a pessoa. Eu conto o que eu imagino que esteja acontecendo com ela. E a escutatória, ela parte da empatia, de você se colocar no lugar do outro, ou melhor, de ver o mundo como a pessoa vê. Porque me colocar no lugar do outro eu não consigo. Mas eu posso tentar ver o mundo como essa pessoa vê o mundo. E a escutatória é muito importante, porque eu parto do princípio de que o que a pessoa fala é importante para ela. Então, eu escuto, recebo, processo, e aí sim eu vou estender a mão, acompanhar, me colocar à disposição. Porque isso é importante. Colocar à disposição, acompanhar, estender a mão. O ser humano é carente. Ele é biologicamente carente. Nós precisamos dos outros. Ninguém consegue ficar o tempo todo sozinho. A gente ia conversar com a gente mesmo. Vou olhar para o espelho e vou conversar comigo. Não faço isso. Eu não sou louca. Então, mas eu não converso comigo. E eu sei que as pessoas precisam conversar com os outros. Então, eu preciso acompanhar, estender a mão, compartilhar experiências. Isso é muito bom. E compartilhar vivências também. Essas vivências que nós temos aqui hoje, como uma casa espírita. Informar para essa pessoa, ou mostrar para essa pessoa, para que ela enxergue que o problema dela tem solução. Mas para isso eu preciso que essa pessoa tenha força, que essa pessoa tenha coragem e vontade. Força. Eu consigo falar para essa pessoa para ter. Mas coragem e vontade, isso é um partir dela. E aí, o que eu posso fazer? Ficar ao lado dessa pessoa e ajudá-la. Para que esse pensamento tendencioso passe. E por que o suicídio e loucura aparecem juntos lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Por que eles foram colocados juntos? São assuntos que estão lá no caso do item 14 ou 17. Por que eles aparecem juntos? Porque são duas situações que podem caminhar juntas. Não necessariamente que uma seja a consequência da outra. Mas podem caminhar juntos. E aí, o que acontece é que muitas vezes a pessoa perde o contato com a realidade. É uma das condições da loucura. E aí, como nós somos seres conscientes, a gente sabe que os sofrimentos existem. Já falei sobre isso. E o sofrimento, ele é um mecanismo. Ele é um mecanismo de evolução e de aprendizado. A gente aprende com o sofrimento. A gente não aprende com a felicidade. A felicidade, ela vem quando eu consigo superar o meu sofrimento. Agora, o sofrimento, sim, ele me ensina. Ele me ensina. Então, se ele me ensina, ele não veio por acaso. Se ele não veio por acaso, ele veio de Deus. Espera aí. Então, eu posso pegar o sofrimento que está ali perdido por Deus e desprezar, desconsiderar, não refletir e ficar bravo com o sofrimento? Então, na verdade, a gente tem que evoluir. E a evolução vem a partir do sofrimento. Pode parecer estranho, mas é. É assim que funciona. Porque a felicidade, ela vai ser consequência disso. Muito bem. Se o sofrimento é um mecanismo pedagógico, ele me ensina, a pessoa pode se comover profundamente pelo que ela está vivendo. Isso é normal. Eu posso ficar frustrada, chateada, por aquilo que eu estou vivendo. Isso é normal. É do ser humano. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas não conseguem suportar esse mecanismo educativo, esse mecanismo pedagógico que é o sofrimento. E por que isso acontece? Porque dentro da gente, nós temos alguns vícios morais, que falam mais alto que o sofrimento. O que são vícios morais? São algumas situações que cada um de nós tem. E esse sofrimento, esse vício moral, ele varia de pessoa para a pessoa. Pode ser, por exemplo, orgulho, ambição, vaidade. Quando o sofrimento fere a minha vaidade, o meu orgulho, a minha ambição, eu posso brigar com ele. Porque ele não está me fazendo bem. E aí, a pessoa pode imaginar que esse mecanismo pedagógico perde totalmente o sentido. Ele perde o efeito. E aí, a pessoa, atendendo a esses vícios morais que estão lá dentro dela, gritando dentro dela, ela opta por perder o contato com a realidade. E aí, é um dos sentidos da loucura. Esse afastamento da realidade faz com que a pessoa produza para ela um mundo um paralelo. É um mundo dela. A realidade passa a ser dela. A maneira própria de viver é dela. Nessa situação, a gente pode imaginar que aconteça o suicídio inconsciente. Já ouviram essa expressão, suicídio inconsciente? Não? Existem dois tipos de suicídio. O consciente e o inconsciente. O consciente é quando eu faço sabendo o que eu estou fazendo. Eu não estou, eu não parti para o estado de loucura. Eu estou dona das minhas faculdades sintais perfeitamente bem. E eu optei por isso. Eu sei o que eu vou fazer. É o consciente. Agora, imagine uma seguinte situação. A pessoa não enxerga a realidade dela mais. Para ela, é uma outra realidade. E aí, ela pode imaginar, por exemplo, que ela não é ela. Ela sobe no alto de um prédio, é um exemplo. E aí, ela imagina que ela passa. E ela resolve voar. Nisso, ela pode morrer. Pode. Mas ela queria morrer. Ela queria voar. Então, quando essa pessoa pula de um prédio, a ideia dela não era morrer. A ideia dela era voar. Esse é o suicídio inconsciente. É um exemplo, na verdade. Mas, diversas outras situações podem acontecer. O suicídio inconsciente, ele deriva da loucura. E aí, a repercussão para o espírito, porque tem consequência, não é? Todo suicídio tem consequência. A consequência para o espírito é diferente quando o suicídio é inconsciente. Então, muitas vezes, a perda do contato com a realidade, a pessoa não tem a intenção de tirar a vida. Mas, ela vive uma realidade que para ela é real, mas para a gente não é. E aí, ela pensa, ela se entrega para essa realidade. E isso faz com que algumas situações comprometam o corpo físico dela. Porque ela não tem consciência das situações que estão rodeando ela. Ela não tem consciência das circunstâncias que estão em volta dela. Por isso, tem uma expressão que eu resolvi colocar aqui, que é a fé no futuro. O desespero, ele leva o indivíduo a perder o contato com a realidade. Já falei sobre isso, que é uma das situações da loucura. E por que isso acontece? Porque a maneira de encarar a vida dessa pessoa ignora a fé no futuro. Eu esqueço da fé no futuro. E aí, essa maneira de encarar a vida dessa pessoa está muito ligada ao apego material. O que é o apego material? Ela só acredita que a felicidade dela vai existir se as necessidades materiais forem atendidas. Como que eu vou atender isso? Eu não quero um carro, eu quero outro carro. Eu não quero viajar, eu quero ir para a copa. Eu não quero aquela bolsa, eu quero a bolsa. Então, quando eu penso nas necessidades, nos desejos materiais como uma felicidade para mim, eu vou esquecer da minha fé no futuro. Eu vou esquecer que existe uma vida depois da morte. E mais, eu vou imaginar que a minha felicidade está totalmente ligada a isso. E aí eu fico profundamente infeliz. Porque não é isso que acontece. Essa forma materialista de encarar a vida, ela está muito, mas muito difundida. Seja pela ciência, seja pelas redes sociais, a divulgação de que não há vida após a morte, porque isso aqui é o que é importante para eles, é muito difundido. Aí as pessoas pensam que a vida fica limitada a um espaço de tempo entre nascer e morrer. E se ela não consegue ficar feliz nesse espaço de tempo, para ela a vida não existe. Ela perdeu a fé no futuro. Ou não teve conhecimento como a gente já viu. Ter o conhecimento é muito importante. Aí vem também, vou falar de novo, da nossa importância. Não só da importância da casa espírita, mas nossa como pessoa também. A pessoa materialista acredita que a vida se reduz a isso. Então, nasceu, morreu. Não há fé no futuro para essas pessoas. E quando elas acreditam, quando a gente acredita que a vida após a morte, vamos nos tornar perseverantes, persistentes e resilientes. A gente encara a vida de uma outra maneira. E como é que a gente encara a vida? A gente encara a vida de uma forma equilibrada. Ela precisa ser equilibrada. Porque senão a gente perde a calma. Eu deixo de ser uma criatura com resignação. A vida é entrete de vários momentos. Às vezes eu estou bem. Às vezes eu não estou bem. E tudo bem faz parte. A gente não vai ser feliz o tempo todo. Isso é natural. O bom da vida é que, por ela ser feita de vários momentos, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser. Eu vou ser dona dessa minha vontade de mudar as coisas também. E aí eu vou encarar a vida de uma forma adequada para esses momentos difíceis. A gente já falou que todo sofrimento é para que eu aprenda alguma coisa. É pedagógico. Ele vai me ensinar alguma coisa. Então, Deus tem essa possibilidade de me mostrar que eu posso encarar a vida de uma forma equilibrada. Por isso que é importante estimular o otimismo, a fé e a perseverança. O otimismo não é assim, ai, olha, todo mundo está superlista, tudo certo, vai tudo dar certo. Não é isso. O otimismo é mostrar para a pessoa que pode dar certo. Que as coisas podem mudar. Que os problemas têm solução. Eu não só não posso ficar imaginando que ele não tem solução. E aí eu tenho fé no futuro. A gente já falou hoje de fé no futuro. E de ser perseverante. Eu preciso ser perseverante. Preservar a minha calma e a minha racionalidade. Então, se eu estimulo o otimismo, a fé, a perseverança, a confiança em Deus, obrigada, a confiança em Deus, eu posso manter a minha resiliência em dia. Vocês já ouviram falar de resiliência? Já? Para quem não ouviu falar, resiliência é a capacidade que a gente tem, ou que o corpo tem, que deriva da física, dele se envergar e voltar para o mesmo lugar. Então, quando eu me envergo, eu tenho um sofrimento. Mas eu tenho a capacidade de retornar ao meu estado normal. Isso é ser resiliente. É mostrar para o problema, para o sofrimento, que ele pode até me abater. Mas eu vou voltar ao meu estado normal. Isso é ser resiliente. Então, se a pessoa quer se preservar do problema, ela pode, então, partir para o suicídio. Percebam que essa pessoa não entendeu o que é educativo, que faz parte do crescimento passar pelo problema. E o suicídio consciente, a gente viu o inconsciente. É quando a pessoa se sucumbe à vaidade, à ambição, ao orgulho. Porque eles falam muito mais alto que o sofrimento. E quando a pessoa comete o sofrimento, comete o suicídio, normalmente ela parte por uma situação de vítima. Ela acredita que todo mundo, todas as pessoas, tudo é responsável, eles são responsáveis pelos problemas dela. E aí, ela pode levar essa vitimização até para o mundo espiritual. Porque a hora que chegar lá, ela vai continuar achando que ela é vítima mesmo. E continua imaginando que o sofrimento não é para ela. Ela continua sendo vítima. A ideia do suicídio é deixada de lado quando a gente começa a perceber que nós somos, então, conscientes daquilo que a gente pode fazer para resolver os nossos problemas. Algumas pessoas, na verdade, fazem por uma situação de depressão. Mas depressão é doença. O suicídio pode partir da depressão. Pode partir, a partir da depressão, a pessoa chega ao suicídio. Mas por quê? Porque o... Perdão. Não passou? Depressão. A depressão, ela precisa ser tratada e conduzida adequadamente. Porque eu preciso de médicos, eu preciso de psicólogos, eu preciso de apoio, eu preciso de atividades que mantenham a autoestima. Então, quando eu tenho o apoio necessário da família, de um ambiente espiritualizado como é o nosso, quando eu tenho atividades que levantam a minha autoestima, eu começo a pensar que eu sou dona do meu destino. E aí, o sofrimento começa a ser deixado de lado. É importante também pensar em médicos, em psicólogos que podem ajudar nessa situação. Ele precisa ser muito bem conduzido. A tentativa de abreviar o sofrimento, leva a pessoa a uma condição de vitimização no mundo espiritual também. A pessoa desencarna e percebe que continua pensando, sentindo e sofrendo o que aconteceu. A simples interrupção da vida do corpo não trouxe refresco para a alma dessa pessoa. Em decorrência disso, quando ocorre o suicídio, o corpo espiritual sofre profundamente o arrependimento. É bom a gente pensar muito nisso. A pessoa percebe que não morreu. Ela continua existindo e os problemas também. Ela entra no processo de arrependimento doentio, que não promove reajuste, que não resolve nada. E aí, ela se pune, ela se culpa. Para falar sobre o suicídio, a gente tem que falar de consequências. Mas antes de falar de consequências, quando a gente começou a trabalhar com a questão da palestra, eu recebi muitas pessoas falando, ah, eu soube de um caso. E hoje, uma pessoa que trabalha comigo, que é aquele Chico, ele vem, ele participa da palestra nas guardas-feiras, e ele veio me contar uma história de consequência do suicídio. E eu vou ter que contar rapidinho, porque faz parte aqui do script. Ele me disse que um primo cometeu suicídio. Independente da situação, enquanto aconteceu, o tio, o pai dessa vez, o menino, viu a situação toda, correu para o filho, mas o filho já não tinha mais vida. E aí, a família sofria muito, procuraram o Chico. E aí, o Chico falou, olha, eu vou contar o que aconteceu. E houve uma psicografia, isso foi muito bom para a família. O menino disse que não soube o que aconteceu com ele, o que o levou a cometer o suicídio. Ele se lembra de que ele fez, ele cometeu um ato, e ele via o pai ao lado, desesperado, tentando acordá-lo. Depois, essa carta acabou indo para um livro do Chico, então ele falou, olha, a família sofreu muito. Então, como consequência de tudo isso, foi a família sofrendo muito e procurando o Chico para resolver uma situação. Então, a família teve um alento naquele momento, mas nem todas as pessoas conseguiam ir até o Chico e hoje conseguem esse alento. Por isso, uma das consequências muito graves é com a família, que tem fico. O livro dos Espíritos trata muito das consequências do suicídio. E aí, as causas, as consequências, elas são diferentes de acordo com as causas do suicídio. Então, vai depender das circunstâncias. O livro fala de alguns efeitos. Primeiro, é a permanência mais prolongada, isso eu achei muito importante da gente frisar, o laço que une o espírito ao corpo. Quando acontece o suicídio, o laço que une o espírito ao corpo, ele está muito forte, ele está no vigor. Não era para aquela pessoa partir naquele momento. Então, o laço não estava se desfazendo, ele estava forte. E no rompimento desse laço, o que acontece? A pessoa ainda acredita que está viva, que está entre os vivos. E, entre o espírito e o corpo, se produz uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito. E aí, o espírito vai sentir os efeitos da decomposição, experimenta essa sensação de angústia e de horror. Isso está lá no livro dos espíritos. O suicídio também é um obstáculo à reunião do outro mundo com pessoas amigas, que o suicida espera encontrar lá. Às vezes, a pessoa, num momento de desespero, ela pensa, nossa, indo para o outro lado, eu vou encontrar tal pessoa. Mas o suicídio faz com que isso não aconteça. E, além disso, a gente já falou, a família sofre muito. De qualquer forma, essa frase, nós somos os artífices do nosso destino, Ela é muito forte e ela também se encontra no livro. O que a Casa Espírita pode fazer, então, para que possamos ser os artífices do nosso destino? O trabalho da Casa Espírita vai muito além de só uma reunião. Na verdade, o alimento que a gente faz aqui é de uma importância tremenda. O atendimento fraterno, a Cris falou sobre o atendimento fraterno online, Mas o atendimento fraterno presencial, o atendimento fraterno online, Eles são primordiados para que a gente possa receber a pessoa, entender qual é o problema dela. E aí, quando a gente consegue mostrar para essa pessoa que ela é responsável pela vida dela, O caminho pode ser outro. A Casa Espírita, então, deve esclarecer a consciência do destino. Fortalecer a individualidade das pessoas. A nossa caminhada é longa, a gente sabe disso. E aí, eu peguei um quadro sobre o CVV. O número 188 é um número muito importante para quem tem essa necessidade. Pode ligar, a gente fez o teste antes. Funciona perfeitamente bem. 188. Aqui em Bauru, o CVV é o 3224111. E o atendimento para a fé, que foi o que a Cris falou. 981-3364-68. Por que a gente tem que falar disso? Porque uma simples ligação pode salvar uma vida. Até temos literatura recomendada. Livros tem de monte. Mas eu tinha que escolher. Então, me falaram muito do Memórias de um Suicida. É um livro muito importante, muito completo. Da Ivone do Amaral Pereira. Do Richard Simonetti, Suicídio. Tudo o que você precisa saber. E do André Trigueiro, do jornalista. Viver é a melhor opção. Esse livro traz, além da questão espírita, ele traz, na verdade, dados. Ele traz informações concretas sobre suicídio, depressão. Ele fala também da doutrina espírita. Então, é muito importante a gente falar de outras formas de você prevenir o suicídio. E aí temos também alguns livros para indicar para vocês. Para finalizar a palestra, eu penso que falar do Chico é tão importante nesse momento. Porque todas as frases que eu procurava dele iam ao encontro daquilo que eu queria para aquele momento. Mas na nossa camiseta tem a frase. E eu acho que essa frase resume tudo o que precisa para falar sobre vida. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que a gente possa fazer um novo começo para as outras pessoas, para as pessoas que realmente precisam. Que a gente possa fazer um novo fim também para uma pessoa que esteja num momento complicado. Que a gente possa escutar as pessoas e que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela presença de vocês. Para que a gente possa, então, falar de um assunto tão delicado. Muito obrigada. E agora, nós vamos nos preparar para o passo coletivo. Hoje nós estamos com poucas pessoas, porque a chuva castigou a gente, né? Castigou bastante. Então, somos fortes, estamos aqui. Apesar da... Falaram para mim que estava chovendo de baixo para cima, porque tinha muita água aqui. Mas é verdade, estava chovendo muito. Então, vamos nos preparar agora para o passo coletivo. Que é o momento de falarmos sobre, de pensarmos no nosso propósito aqui hoje. Apesar de toda essa chuva, a gente veio com um propósito aqui hoje. Então, o passo coletivo é, neste momento, vou fazer a oração. E quem quiser ficar para o passo individual, fiquem à vontade. A gente traz o passo individual depois, tá bom? Para falar sobre a oração... Você passa para mim? A oração é a prece aos suicidas. Porque é para fechar, então, a nossa noite. Então, vamos nos concentrar, vamos pensar no nosso propósito. O que nos trouxe aqui hoje? Para que a gente possa pensar naquela pessoa que precisa, naquela pessoa que precisa de uma palavra amiga, uma pessoa que precisa de um apoio neste momento. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que esperam os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Divina-te, pois, de estendê-la sobre a alma desses espíritos. Possa as nossas preces e a tua comissoração abrandar a servidade dos sofrimentos que eles estão experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos, que tentes por missão assistir aos desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais disciplinação as novas provas por que hajam de passar a fim de repará-la. Afassai deles os nossos espíritos, capazes de os imperirem novamente para o mal, e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comissoração te diminua o amargor, te faça nascer no íntimo a esperança de melhor cor-vivo. Nas suas mãos estão eles. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações enturecidos. Que assim seja. Agora vocês podem aguardar. Já vou na hora. É. Uau. Podem aguardar os trabalhadores, vão chamá-los para o passe individual. Muito obrigada. 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 Obrigada.